E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E quer falar aqui com vocês galera, é o Léo E dessa vez eu trago aí pra vocês mais um vídeo de CSGO aqui É, eu não conheço muito bem esse mapa, na verdade, pra ser sincero, eu nunca vi esse mapa É a primeira vez que eu jogo, então... Tem um B aqui Ai meu Deus, tá rolando tiroteio lá Não, eu não conheço porra nenhuma desse mapa, então não me pergunte, por favor A acessibilidade está horrível, né? Tá Não sei nem quem é do meu time aqui Tá, esses pretinhos aqui não são do meu time É... Eu acho bem confuso Não tem nem como pegar isso aqui Tá, ainda eu fui o que eliminou mais, beleza Então, eu não fiz merda nenhuma, mas beleza Vamos lá, vamos lá É, comprar aqui, eu acho que eu vou ter que pegar... Não após um dessa vez, né? Esse mapa aqui parece ser um pouco mais complexo, né? Eu acho que se eu for de camper era a melhor coisa que eu fazia, mas, né? Não sei ainda Oh, eu já ia quebrar um negócio aqui Arrombado Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, cara, muito fácil, muito fácil, muito fácil Beleza, beleza Beleza Vamos lá para o próximo Maluca, eu não sei nem por que eu estou falando desse jeito Estou parecendo... Sei lá Vamos parar de falar desse jeito, vai Na moral, é muito escroto Vamos jogar aqui na moralzinha aqui, vai Meu Deus, isso foi aqui perto Oh, grano arrombado Não faz assim, não Viagra Pote de Nutella Comedor de Viagra E novamente eu fui o que mais eliminou aqui nesse merda São os inúteis Vamos lá então de novo aqui Ah, já arrombado Ah, já arrombado Eita porra Vamos lá então, vamos lá então Pula aqui Pula aqui Pula aqui E ferrou Ferrou Pra onde a gente vai, amiguinho? Meu, que suruba é essa? Suruba, tá rolando uma hora o suruba 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 Suruba, cadê esse suruba? Suruba atrás de mim Raio de suruba Meu Deus, meu Deus Meu Deus Abre, não abre Não abre Não abre Onde que eu vou? Porra, não Caralho Raio de suruba Cadê a bomba? Não Eu matei o time inteiro Não Não é assim Meu filho Putz, eu vou jogar tão bem Não é assim Não é assim Definitivamente não é assim Bom, vamos jogar sujo Eu vou pegar esse cara agora Agora vamos ver quem vai ganhar essa porra Vamos sacanear então Ué, vamos sacanear então Vamos sacanear Sacanear Agora vai ter que mexer com pinto aqui, ó Rolinha play I need help Sinto muito Mas I need help É a melhor opção agora Agora a gente tem que ficar sozinho Isolado Eu não tô vendo ninguém Ninguém Eu estou sozinho Eu estou definitivamente isolado Onde é que tá rolando a suruba? Surubinha 2, né? Surubinha 2 Não é suruba, não Vamos lá com o meu bruxo Preferi um contato indergueta Você perdeu, playboy Nice shot Isso Conseguimos, conseguimos, conseguimos Rai de suruba Porra Tá vendo como é que é o jogo aqui Aqui é BRzão mesmo BRzão Beleza, beleza Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá, não, não é aqui não Não é esse caminho aqui não Esse caminho aqui é do Snoob O cara é pelo caminho da Arombados Z5, 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 Z5 Z5 Chicken, chicken nugget Chicken nugget Pessoas puras Eu vou acabar com esses merdas Estão perdendo Essa vai ser fácil demais Se a gente pegar eles por essa Ruru aqui Porque aí agora a gente tem vantagem sobre eles Se eu ver algum terrorista eu devo Ah, já era Já defuse Já O que é o diabo? Follow me Let's go Two more Vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Vamos todos por aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Help me, help me, help me Ai, help me, meu caralho Eu vou matar mesmo, geral Caralho, puta vida Ai, ai, ajudei, ajudei o time, ajudei Hashtag team Hashtag team Z5, 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 Z5 Z5, Z5 Não, não é por aqui É por aqui Diablo Putz, sobrou um Preciso eliminar alguém Preciso achar esse último Rápido Olha, ele tá pra lá, ele tá pra lá Nem f***, nem no Juvenal Ai, Juvenal, você perdeu Fim trágico para os merdas Poison, 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 por onde nós vai, por onde nós vai Vamos seguir esses merdas aqui Vamos seguir esses merdas aqui Agora tem uma smoke Smoke é de... é de... 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 aquela... aquela explosão cinza, né Qualquer coisa de nós tem que ter com um flashbang aqui que já resolve tudo Vamos usar esse flashbang aqui Tá com flashbang Vamos, 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 vamos Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, vamos, vamos, vamos Vamos, tem alguém aqui Pra onde eles plantaram, pra onde eles plantaram Morram, mas não recuem Morram, mas não recuem Continuemos firmes e fortes Vamos rápido, seus bostos Vai, vai, tu consegue, tu consegues Tu consegues, meu jovem Vamos, jovem Aê É disso que estou falando, meus filhos Vamos lá, vamos lá, vamos Pegar Flashbang Smoke Pistol Pronto Pronto, pronto, pronto Vamos tentar Não vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo de chegar Precisamos agilizar esse percurso Tem uma incendiária Incendiária é boa Mas não tanta Normalmente esses vagabundos vem por aqui Então eu vou pegar eles com a calça curta Olha lá, olha lá Eles vão me pegar com a calça curta Não Não vou pegar ninguém, não Dessas merdas Agora eu vou pegar todo mundo por trás Pelas costas Olha o cara ali Vou pegar os caras de calça curta Aê, maluco Então, galera, a gente vai chegar no final de mais esse vídeo Até o próximo A gente vai ser terrorista